O Cowboy do Partidão O Cowboy do Partido Tangeira boiada, vou voltar pro meu sertão Que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangeira boiada Vou voltar pro meu sertão Que é terra de vaquejada Aqui em São Paulo me dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Aqui em São Paulo me dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Vou correr boi, vou tangeira boiada Vou voltar pro meu sertão Que é terra de vaquejada Vou correr boi, vou tangeira boiada Vou botar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Chama na volta esse menino Oh, papai Simão Chama no friseiro Oh, oh, chama Eu sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço meu sertão Gosto é de correr banho, montado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba o boi no chão Eu sou vaqueiro destemido, sou vaqueiro ostentação Tô aqui na cidade, mas não esqueço meu sertão Gosto é de correr banho, montado no alazão Sou estilo capa louca, que derruba o boi no chão Vou correr banho, vou tangerar boiada Vou botar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr banho, vou tangerar boiada Vou botar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Aqui em São Paulo me dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Aqui em São Paulo me dói o coração Não tem o cheiro do gado e o boi não rola no chão Vou correr banho, vou tangerar boiada Vou botar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Vou correr banho, vou tangerar boiada Vou botar pro meu sertão, que é terra de vaquejada Chama na porta, papai Chama na porta, papai Solta o som do paredão Chama na pressão, papai Essa novinha é para frente demais Safada pega, pega Chama na porta, papai E nunca se apega, fazendo os homens apaixonar Na sua pegada Bandida sem coração, fazendo eu sofrer Sem noção, seu esquema é outro Ela mete o louco Quem pegou, pegou Não vai pegar de novo Ela mete o louco Bandida A sua sentada acaba com nossa vida Mas ela mete o louco Bandida A sua sentada acaba com nossa vida Mas ela mete o louco Bandida A sua sentada acaba com nossa vida Chama 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 Uh Só três eventos é nós Eu disse É mais um de Santiago Produções Essa novinha é para frente demais Safada pega, pega, só faz loucura na sua pegada E nunca se apega, fazendo os homens apaixonar Na sua pegada Bandida sem coração fazendo eu sofrer Sem noção seu esquema é outro Ela mete o louco, quem pegou, pegou Não vai pegar de novo Mas ela mete o louco, bandida A sua sentada acaba com nossa vida Mas ela mete o louco, bandida A sua sentada acaba com nossa vida Mas ela mete o louco, bandida A sua pegada chama, chama Aqui é ao vivo, meu papai, se não for nós nem grava É batucado, parada O Calvói do Partidão Vem com o J. Maio, Calvói do Partidão Oh, papai, chama É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Quero ver novinha na frente do Paredão É que eu tô com saudade 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 Você tá no tinúvel, que eu tô com saudade Oh, papai Vem com o J. Maio, Calvói do Partidão Chama, oh, chama da vinheta, vai Abre o som do Paredão E sente a pressa, oh papai O J. Maio, Calvói do Partidão Ela me falou que carrei de bebida Que bala, que pica, da brisa, da brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de tablinha Ela me falou que carrei de bebida Que bala, que pica, da brisa, da brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de tablinha Onde acontece a festa Ela me chamou de canto jota Vem pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando Vem, vem, vem Vem se pode, vai Vem com o J. Maio, oh papai Libera o Paredão Chama, chama, vai Ela me falou que carrei de bebida Que bala, que pica, da brisa, da brisa Eu falei bebê, então toma uma galinha Que hoje tem dezessete, tá cheio de tablinha Onde acontece a festa Ela me chamou de canto jota Vem pro camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarote Vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando Vem, vem Vem, vem se pode Vem, vem, vem Rasga, oh papai Pense na pegada, meu amor Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta de putaria E gosta do que não presta Vem, vem A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor A minha só quer Vem, 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 vem Oh, oh, nesse marinho Chama Bota, bota, vai Oh, bota, bota, vai Chama no friseiro O bota, bota, vai Bota, bota, vai Oh, oh, chama O bota, bota, vai Bota, bota, vai É o que? Em, esse marinho Almeida C, J, Maris, tudo gravando tudo, papai Oh, oh, chama Vai Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta de putaria E gosta do que não presta Bora, vaqueiro A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor E a minha só quer botada Cuida vai, papai Não vale nada E bota, bota, vai E bota, bota, vai E bota, bota, vai Toma pisando, toma suim, bora Não vale nada Sentada aqui Bota, bota, vai E bota, bota, vai Chama E bota, bota, vai E bota, bota, vai É o que? Em, esse marinho Abra, bota, bota, bota E bota, bota, bota Oh, oh, em, esse marinho Bora dançar, porrola Bora dançar, piseira Simbora C, J, Marinho Diretamente da Bahia Ao vivo, papai É só engenho e derramar Oh, oh Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chamo, eu vou te amar Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama, oh papai Tem que respeitar Isso é só o teclado, hein papai Chama A moral Se bora Chama no pisele Bota essa forró, menino Oh papai Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balança do bombão Sai daí novinha Chama Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Eu já avistei de longe, ela balança do bombão Sai daí novinha Chama Minha bonita está no skin Minha bonita está no skin E eu vou valer, eu vou valer, eu vou valer ou não Faz um vídeo, tira o piso, só nem poste E minha bonita está no skin, eu vou valer ou não E eu não vou valer ou não Eu vou brincar, postando o meu coração Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balança do bundão Sai daí novinha, oh papai Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Já avistei de longe, ela balança do bundão Sai daí novinha, deixa de provocação Eu vou dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira pouco, só nem posta em mim Tá dançando sim, tá rebolando sim Eu vou brincar, postando sim Eu não vou brincar, quero abraçar Eu vou brincar, postando o teclado Eu não vou parar, quero abraçar Eu vou brincar, postando o teclado Chama, chama na pressão dos paletões aí Bota pra voer O cowboy do partidão Aô, papai Eu falo em Brasil Mas isso é J.M.A.R.I.O. Eu sou a M.A.R.I.O. Arrou, chama Série C.M.A.R.I.O. Quer namorar comigo? Tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada E tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada E tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto mesmo é das errada Oh, papai Chama Respeita a firma, papai Oh, papai Chama J.M.A.R.I.O. 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 Cowboy do Partido Sente o som e vem pra cá Forró baiano pra você dançar Saí de livramento, passei por Mucugê Em Piatã, dancei o ano inteiro Gente bonita, tem lá na barra Um paredão pra tocar Sexta-feira, ó Lá em Macaúbas a moçada vai dançar Você não vai acreditar, ó Em Abaira a moçada vai zoar Dança sem parar, vem Pois em qualquer lugar Meu batidão você vai dançar É, sente o som e vem pra cá Forró baiano pra você dançar Saí de Paratinga, passei por Brasil Velho Em Rio de Contas, dancei o ano inteiro Vou pro forró, lá em Brumato A mulherada vai gostar É gente boa Lá em Guanambi a moçada vai dançar Você não vai acreditar Ó, em Batirama a galera vai zoar Dança sem parar, hã Pois em qualquer lugar Meu batidão você vai dançar É, sente o som e vem pra cá Forró baiano pra você dançar Saí de Cate-Té e fui em Lagoa Real Em Juciap passei o ano inteiro Vou pro forró, em take novo A mulherada vai gostar É gente boa Lá em Botuporã a moçada vai dançar Você não vai acreditar Ó, lá em Barreiras a moçada vai dançar Dança sem parar, hã Pois em qualquer lugar Meu batidão você vai dançar Ó, ô, chama! Só três traduções? É nóis! Se bora! Galera em Porto Segura Ilhéus, Salvador Ó, ô Chama! Curtindo o som O Calvão do Batidão A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentou em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó, vai A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentou em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó, vai Fui tapar na raba, fui botadão Fui socadinha na xereca com pressão Fui tapar na raba, fui botadão Fui socadinha na xereca com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentou em cima de mim fazendo aquela sapadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentou em cima de mim fazendo aquela sapadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim ó Fui tapar na raba, fui botadão Fui sacadinha na xereca com pressão Fui tapar na raba, fui botadão Fui sacadinha na xereca com pressão Fui tapar na raba, fui botadão Fui sacadinha na xereca com pressão Opa, chama Alecio paredão, au au Arrasca paredão Chama Carretinha tentação É o paredão da ostentação hein Fial do paredão, é moral Só três a vez, é nóis Chama na pressão, papai, vem Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento Na hora a minha mente pensou porra, de repente imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vá com calma, meu coração Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro papo do malvadão Ela joga beijo, mascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vá com calma, meu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi meu celular, tava com papel 1% Tentei te ligar, me conectar, nem sei mais qual mentira, te invento Daqui a pouco chegue em casa, se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, dar um beijo na tia, deixa eu cair 100% Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda, não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco do civicão Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em Coisa linda, não machuca o meu coração Cara do crime, sou malvadão Vapo, vapo na direção Voco, voco do civicão Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela Oh, papai Chama, chama E abre a mão e soca o som Mas isso é J, Mari Chama na bota, papai E pode dançar, forró, menino O cowboy do partidão Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente pensou, porra, de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho suprimento Tu nem tem frescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Uma princesa, uma pressão Só vai pro papo no malvadão Oh, ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Oh, então viaja de avião Uma princesa, uma pressão Só vai pro papo no malvadão Oh, ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma Meu coração Subiu! Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papel 1% Tentei te ligar Me conectar Nem sei mais qual mentira Te invento Daqui a pouco cheguei em casa Se a gente tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Dar um beijo na tia Até chegar em 100% Oh, viajei com ela Fumando um balão Me sento em... Oh, coisa linda Não machuca o meu coração Oh, cara do crime Sou malvadão Vapo, vapo na direção Vou com o fogo do civicão Oh, viajei com ela Fumando um balão Me sento em outra Coisa linda Não machuca o meu coração Oh, cara do crime Sou malvadão Vapo, vapo na direção Vou com o fogo do civicão Subiu! Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela Tem, tem, oh, rojo Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí todo povo comenta No tempero dela Oh, papai Chama Pegada do estilo Pressão mundial Papai Chama É só pressão E a J.Mario Se liga na pressão Vai! O tal boy do partidão Ha, ha Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Então me diz novinha A posição que vai querer Repina pra J.Mario O pancadão vai te bater E passa, e passa, e passa, e passa, e dá pra adivés O tomu E me chamou no WhatsApp querendo se envolver Ela tá louca pra quicar, bota a rapa pra mexer Então me diz novinha a posição que vai querer Empina pra Jota, Mário, pancadão, vai te bater Empina pra Jota, Mário, daquele jeito Se liga aí, moral, e solta esse batidão Chama! Empina pra Jota, Mário, pancadão, vai te bater 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 Ohoo! Estão atrás, Produções? É nóis! Ela foi embora Não sei onde ela tá Trocou de um WhatsApp Não tem seu celular Ela foi embora Não sei onde ela tá Trocou de um WhatsApp Não tem seu celular Choro não, bebê Tô tomando toda Cê tá antes de esquecer Choro não Alô, galera massa Vem pra ti comigo, vem Seu carro pode ser velho Mas se só for de primeira Você tem mulher Pra curtir pra vermelha Eu sou do meu gozinho Quando toca trem no chão As novinhas tão atrás Escuta meu paredão Eu vou tocando em frente Aqui no rolé Dando a volta na cidade Carro cheio de mulher Lá no meu frigor... Cinco milímetros Atenção do vizinho É fita de casado No começo é assim Só querendo a gente Só fica grudadinho Tudo no começo É só alegria É um copo de fada Todo rio da fantasia É amor de ir pra lá É amor de ir pra cá É no quarto, no banheiro Eu sou do meu sofá É amor de ir pra cá É o dia inteiro Toda hora Tô perto e antes Tô embaixo Eu sou do meu marco Abre o sol Do meu zinho Isso é pegada de um vaqueiro Liga aí o som do carro Bota o grave pra curar Na pegada do vaqueiro Figo para balar O povo vai dançando Mexendo pra lá e pra cá Fazendo movimento Todo mundo vai gostar Aqui no interior Galera animada Chega fim de semana Tem que ver e vaquejada Vaquejada é bom Um esporte popular Carro... Gatinha bonitinha Que liga do papai Toda patricinha Tateia Que é lindo demais Chamei pra dar um rolé Ela não aceitou Falou que eu era pobre E não tinha valeu Disse que eu era nada Que eu era coitadinho Que o pai dela era empresário Só anda de jatinho Foi naquele baile Que eu era coitadinho Que eu era coitadinho O modão apaixonado Vem por Fernando Dias Me pediu mais uma chance E eu pedi Me falou que ia mudar E eu acreditei Mas o tempo foi batido Olha o que você tem Aqui de novo Tô sozinho Tudo é bem Onde tem que ver Eu tô no meio da folia Eu não quero ficar só Eu chamo a moreninha Vambora dançar Pega a mão dela E leva pro salão Dá uma rodadinha E desce até o chão Essa nega é boa de dança Tá sobindo poeira do chão Se joga no passinho Pra lá e pra cá Continua bailando Eita Quando chega sexta-feira Sei não, hein Nós bota mesmo é pra lascar, menina No marco Apoio 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 duro 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 Se ele cair, chega Já sei a mulherada que a barra já começou com o cravão Alô, Thiago Playboy, a cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida, que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala, que o meu som tá estourado Se liga na batida, que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala, que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá com... Estilo Top Sim, bora pros meninos Estilo Top Alô, DJ Caveirinha Essa vai pra todas as gatinhas de mini saia, viu? Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola... Mais uma dos Skylovers do forró O Índia Não fale assim comigo Você falando desse jeito eu me derrego Até sentir um cruz dentro do peito O Índia Simbora, meu filho Isso é valente Quero mandar uma louca para o meu parceiro Félix Divulgações O Portal de Chico e Chico Tamo junto O Índia Foi O Índia Era pra ser só um outro cara Como o carro Eu tenho uma palavra Citar nisso a pegar Nada além de matar E você vê se voltando Com um jeito diferente Porque eu te mando Você aceitou que a gente Comecei Oi, isso é impolente Ela me deixou aqui E agora vive por aí Não sei da noitada Não sei da balada E eu fico aqui Com a solidão E um poste dela Oi, isso é impolente É pra tocar no paridão DJ Chagas Filho O coral do Piauí Seja bem-vindo Se tá na dança Eu não me pergunto Se tá tudo bem Não vou saber o que Eu não me pergunto Eu não me pergunto Eu não me pergunto Léo Bahia Tô aqui na cidade Tô aqui na cidade Sentado aqui na praça Esperando você chegar Pois sempre no domingo A gente marca o nosso encontro Que é pra gente conversar Vem, vem, vem Isso é Léo Bahia, papai Sim, ó Tô aqui na cidade Sentado aqui na praça Esperando você chegar Léo Bahia Léo Bahia Eu entrei bala carregado de paixão Valeu, valeu, valeu Eu vou fim de semana Dia de vaquejada Eu vou levar você Pra ver o gado correr E o vaqueiro me surpreender Qual é uma bela atuação Mas dois valem gentil Eu segurando sua mão Puleira subindo no chão Valeu, valeu Léo Bahia Para os vaqueiros do meu Brasil Pega o boi, meu filho Vamos embora comigo assim no feijão Volume 3 Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Pegar na vaquejada E tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade Tem que dançar a rata perto Eu vou ser de dinheiro Pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Pegar na vaquejada E tomar pinga no gagalo Vaqueiro de verdade Tem que dançar a rata perto Eu vou ser de dinheiro Pra gastar com as mulheres Correr no meio do mato De chapéu e de jibão Montado no cavalo Sem temigo de arranho Léo Bahia O Pancadão Obrigado Hoje eu cheguei na farra Doidinho Doidinho pra paquear Hoje eu cheguei na farra Doidinho Quero umas gatinhas pra me acompanhar Opa! Chamas pra galera E vem curtir comigo assim Vem No volume 3 Léo Bahia O Pancadão É um trem É um trem Põe ela carregada de paixão E mais uma vez pra cantar comigo Bianca Ferreira É isso aí Léo Bahia Põe ela carregada de paixão E aqui vai o meu abraço E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí E aí Não vivo sem ti Você está 24 Mel Bahia O Pancadão O Pancadão O negócio bom Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim lá Vem, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz Eu estou aqui pra te ouvir, fala de nós Léo Bahia, o pancadão esfriado Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paizão, hein? Isso é Léo Bahia do volume 3 No instante de ti, não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de... Olha, vou te contar um negócio, hein? Essa é pra doer o coração Simbora! Os vatos só reagem e isso aconteceu Foi no inferno com um amigo meu Envolveu com uma gata linda e gostosa É ninguém botar dentro do nome dessa morte Um dia ele levou ela pro porro O cara bebeu demais e acabou ficando só Ele caiu no chão e quando... Léo Bahia, o pancadão esfriado Passando pela tempestade, seja no mar ou no deserto Chame a Deus que ele está por perto Deus é o nosso refúgio e fortaleza Luz da paz e mila peleja Ele é o rei do universo Obrigado, meu Deus! As vezes é difícil prosseguir Acredita que pode conseguir Pois nos falta fé e confiança Sei que não é fácil a caminhar Léo Bahia, o pancadão esfriado Eu disse pra ela Que eu sou vaqueiro Eu sou boiadeiro Venho do sertão Eu disse pra ela Que eu venho do mato Só mexo com gado Não tenho carrão Mas ela disse que me quer mesmo assim A comida de papai dispensou o playboyzinha E eu... Opa! E o piseiro continua aí! Léo Bahia, o pancadão esfriado Meu cavalo tá riado Hoje vai ter cavalgada Hoje eu só tô querendo Arrumar a namorada Eu vou Léo Bahia Simbora de Cruzeiro Sucesso novo As quatro da manhã Meu telefone começou a tocar Eu já sabia que você arrependeria Que ia me ligar Me atender pra confirmar Era você Chorando triste Querendo me convencer Fez trezefada Agora se arrependeu Eu só vou lhe dizer Léo Bahia O pancadão esfriado E o paredão tá estralhando, hein? Simbora de Cruzeiro, meu filho Música Léo Bahia, o Pancadão Chicago E olha o que fizeram papai, se bora se vem Eu já entrei no clima, agora só falta você E aí menina, me diz o que vai ser Vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer Eu vou ligar meu paredão pra fazer você mexer É responsabilidade, pode chamar atenção Então chega, vem pra cá, rebolando o topozão Pela sua interiência você sabe o que faz Léo Bahia, o Pancadão Slingado Léo Bahia no volume 2 Mais apaixonado que ele gostou, vem Simbora, Silvia Ainda me lembro quando eu te encontrei Léo Bahia, o Pancadão Slingado Aô, pressão E aí no volume 2, hein Simbora E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Vai pra dentro meu patrão E não fica de fora não Meu swing é pressão É só forrado bom Cai pra dentro meu patrão Chega mais bola com nós E o couro tá comendo Vai vendo Vai vendo Léo Bahia, o Pancadão Slingado Aô, paixão Se é pra falar de amor Deixa com nós, hein E agora no volume 2 Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, senhorita Me escuta, por favor Sei que vais me ouvir Através dessa canção Me ouça, senhorita Abraça Léo Bahia, o Pancadão Slingado Literalmente apaixonado Pra tocar ao seu coração Vem comigo assim, vem Já pensa se eu tivesse Um lugar só pra nós dois viver Mais dois no Polo Norte Tanto a nossa sorte no amor Léo Bahia, o Pancadão Slingado Ô, paixão Bianca Ferreira Chega pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui Para mim Me pergunte como estou sem ti Vou te ver Vou te ver E sem você na minha Léo Bahia O Pancadão Slingado Eita menina Chama na peça Chama na peça Chama na peça Chama na peça Lindo você foi chegando no meu coração Veio como vento, como furacão Foi tomando conta do meu ser Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O amor é um sentimento lindo demais É lindo, lindo demais O homem pra se casar Tem que fazer sua casa Se não o pai da mulher Não deixa ela sair de casa Construir casa sai caro Gasta até meio milhão Se não o pai da mulher Não deixa ela Cheguei na vaquejada Conheci uma vaqueirinha Eu tava na mira dela E ela na minha Ela olhava pra mim E eu olhava pra ela Ali só dizia eu E só dizia ela Chamei ela pra sair E ela aceitou Quando eu pensei que a vaquejada tava Começando Aí já terminou E eu passei foi mal E eu passei foi mal Quando eu vi a vaqueirinha E nem bom de mim Eu cheguei no piseiro de todo mundo Parado Uns ao meio do salão E os outros é contado Eu cheguei no piseiro de todo mundo Parado Uns ao meio do salão E os outros é contado Bora galera Bora balançar E os outros é contado Eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá a ver de mim Olha o que aconteceu Que eu peguei sua mão Que eu peguei sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimund Daí pisadinha Um top da Naí Alô parceiro Chico C3 O pão triste de Chico Chico vai Alô clipe Tamo junto Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Perdi no piseirão Eu já tô doa leve Toquei minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi a pura diversão Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Amém. 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 Amém.